Vocês vão ver muito vídeo aqui, de Ford, que já foi filmado. Então a gente fala um pouco de moto, de pneu, de motor, de filtro, de óleo, de lâmpada, né? Um pouco de tudo, pessoal. Então esse aqui vocês vão ver o mundo estranho do Jack. Beleza, pessoal? Se inscrevam no canal, compartilhem, que é vocês que fazem o canal crescer. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e obrigado por assistirem.